Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o assunto de hoje é a cura do HIV. Hoje a gente vai falar um pouco aqui galera sobre um assunto que causou bastante burburinho aí na comunidade científica, no cenário não só brasileiro, como também mundial. Que foi um estudo aí liderado por Ricardo Sobdias, que ele é pica das galáxias lá na Unifesp. Então eu vou trazer aqui pra vocês um pouco desse estudo, o que ele fala, o que ele diz que serve, o que não serve, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então inscreva-se no meu canal, toque o sininho da notificação se você ainda não é inscrito e se você ainda não tem o sininho notificado. Porque daí cada vez que eu soltar aqui um vídeo novo pra vocês, você será notificado. Depois de assistir o vídeo até o final, corre lá no meu Instagram pra gente poder bater esse papo por lá também. que é arrobaeumichel.nascimento Então sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Hoje falaremos sobre esse grande caso aí que trouxe tanta felicidade pra todo mundo que é o primeiro caso de cura do HIV somente com intervenção farmacológica. Porque os outros dois casos que tem confirmado aí na literatura foi por transplante de medula pra poder tratar umas outras coisas e aí com isso os indivíduos em questão conseguiram aí ter a cura do HIV. Então vou deixar linkado aqui pra vocês no izinho o vídeo que eu tinha preparado pra... que eu preparei na verdade que já está disponível aqui no meu canal sobre os casos de cura do HIV. Vamos lá, só vou dar uma pincelada aqui pra vocês poderem entender, só pra dar um contexto, né A AIDS foi descoberta lá em 1980 porque várias pessoas começaram a morrer em decorrências de complicações da AIDS e lá em 1900... não que ela surgiu em 1980, né ela já surgiu um pouco antes mas os primeiros casos relatados de morte em decorrências da AIDS foi em 1980. O vírus ele conseguiu ser isolado em 1983 e desde então diversas estratégias pra controle ou então pra poder matar esse vírus foram desenvolvidas mas nenhuma delas com tanto sucesso até o momento. Só que desde lá de 1983 até agora outros também, outras formas de poder tratar esse vírus, né pra que ele não se reproduzisse tanto foram desenvolvidas medicamentos e agora com esses novos medicamentos a tecnologia deles estão tão de ponta que eles estão cada vez mais potentes e cada vez menos tóxicos aí pra toda a comunidade que convive com o HIV até maio de 2018, se eu não me engano nas pesquisas que eu fiz tá tudo deixado... eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo cerca de 926 mil pessoas convivem com a AIDS e desde 2013 até os dados até os tempos atuais esses números vêm diminuindo gradativamente por conta aí da maior acessibilidade ao tratamento e de 2007 até 2018 cerca aí de 247 mil casos de HIV no território nacional. Então galera, como é que foi esse estudo? Eu pesquisei em vários lugares aí na fala do próprio Ricardo e eu compilei tudo aqui num arquivo pra eu poder falar com mais assertividade pra vocês. então eram 30 voluntários organizados aí em 6 subgrupos com 5 pessoas em cada um desses subgrupos só vou abrir parênteses aqui pra vocês lá no site da Unifesp diz que foram 6 pessoas em cada um dos grupos eu vou me ater aqui numa entrevista que ele deu que ele falou que eram 5 pessoas fechar aqui esse parênteses vou dar continuidade aí sobre o estudo todos eles estavam tomando medicamento padrão com 3 medicamentos e estavam indetectáveis há pelo menos 2 anos além desses 3 medicamentos para o subgrupo desse homem que foi curado do HIV eles também administravam o Dolutegravir que é um medicamento que hoje tem a melhor tecnologia ele é muito potente e é menos tóxico eles acrescentaram também o Maraviroc que ele mostrou uma relação em forçar o vírus a aparecer aquele vírus que está escondido ele força a aparecer e aí o nosso sistema imunológico age sobre esse vírus matando ele impedindo que ele infecte novas células aí e ainda eles receberam outras duas medicações que eram a nicotinamida e a auronofina a auronofina galera ela mostrou uma relação em conduzir as células que estão infectadas pelo HIV conduzir elas ao suicídio só que não parou por aí eles precisavam de algo que era um pouco mais refinado algo que pudesse ser mais específico para cada um dos indivíduos e esse foi um dos pontos inovadores então eles desenvolveram aqui uma vacina eles pegaram isso fala do próprio Ricardo eles pegaram células do indivíduo e o vírus que estava na corrente do indivíduo ensinaram aquelas células a reconhecer e atacar o vírus e depois reinjetaram essas células no indivíduo para que elas já treinadas pudessem fazer o serviço delas tá bom? e aí o que que acontece? este indivíduo que foi curado ele está sem tomar medicação nenhuma pelo menos um ano e oito meses e ele não apresenta mais vestígios do vírus no sistema dele e o próprio Ricardo diz também o doutor Ricardo ele diz que os anticorpos para o HIV está diminuindo gradativamente e segundo ele isso denota aí uma não presença do vírus na corrente sanguínea ou no indivíduo no sistema do indivíduo mas aí e as outras pessoas que participaram do mesmo subgrupo que ele? por que que elas ainda não estão nesse mesmo quadro que ele nessa mesma situação? porque elas ainda estão em fases anteriores elas precisam tomar a dose da vacina e também continuar com a medicação para depois interromper depois disso eles vão procurar nos santuários fazer biópsia de santuários que são esses santuários? são locais nos quais os vírus se escondem que a medicação ou não age ou age pouco que são muito difíceis de a medicação entrar para poder agir então quais são esses lugares? testículos e ovários encéfalo e também no intestino então tem que fazer biópsia aí desses lugares para certificar de que não há presença do vírus aí nesses locais para só daí então elas poderem fazer parte também das pessoas que foram curadas do HIV por essa intervenção farmacológica como eu falei para vocês o fator inovador desse estudo foi o que? foi a junção de diversas estratégias em uma única agora sim a minha opinião sobre isso tá? é uma estratégia boa é bacana são fatos animadores mas a gente tem que ver se de fato todo mundo vai ter acesso porque assim foi feita uma vacina com especificidade de cada um ou seja foi feito sob medida para aquela pessoa e como eu falei para vocês mais de 926 mil pessoas convivendo com AIDS no Brasil como que vai se dar? qual que vai ser a estratégia? quem que vai ter prioridade? o que vai acontecer? a gente não sabe então são questões que precisam ainda ser definidas mas vai ser definida apenas quando este projeto demonstrar resultados em ampla escala porque o próprio doutor fala também que esse aqui foi um grupo de teste ele vai ampliar para mais pessoas para poder tentar reproduzir para tentar não eles vão reproduzir o mesmo protocolo para ver se os resultados vão ser semelhantes ou iguais então é melhor que a gente não se não fique sofrendo não fique sofrendo por antecipação aguardar aí os novos resultados e ainda hoje a melhor forma de se tratar e de se conseguir uma cura aí funcional uma cura clínica é continuar com a medicação o tratamento antirretroviral porque ele deixa em cargas indetectáveis restaura o CD4 por conta disso e a pessoa atinge um estado clínico de cura então não fique depositando somente nesse estudo as maiores as suas esperanças continuem com o tratamento porque hoje é uma coisa eficaz e que garante saúde e qualidade de vida outra coisa também outras coisas que garante para vocês saúde e qualidade de vida é uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos galera isso foi o que eu preparei aqui para vocês se vocês gostaram deixe o seu joinha para eu poder saber deixe um comentário refinado sugira aí novos temas para mim também e compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso fazendo tudo isso o YouTube ele reconhece que o meu conteúdo ele é sim relevante e aí ele também começa a recomendar para outras pessoas eu fico muito feliz com isso fico muito gratificado muito gratificado muito grato melhor dizendo com todo esse apoio que vocês me dão sigam-me lá nas minhas redes sociais o meu Instagram arroba eu michel ponto nascimento o meu Twitter também vou deixar ele aqui arroba eu michel dias e o meu Facebook a página do meu Facebook que é facebook.com barra eu michel ponto nascimento é como eu digo no brain no game meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou tchau